Uh! Niii! Niii! Tô ficando! Foda! Tô ficando com esse amor muito mais preciante Que a cara me pede, ele é tão interessante O seio parece muito mais potente Sua casa foi pintada recentemente E quando acontece o seu colega de trabalho Só pensa em quanto deve ser o seu salário Queria ter o secretário do patrão Mas sua conta bancária já chegou no chão Na hora do almoço, o almoço, o almoço, o almoço Tomar seu corpo, dar o comer um toquete Em outro, imagina aquele restaurante Aonde os outros devem estar nesse instante Vem, vejoso, quem ele quer que os outros É o seu rosto, o que está recolhendo até o almoço Mas sua conta bancária já chegou no chão Vem, vejoso, quem é amigo é o seu desgosto Queria ter o palácio sul do mundo Mas saquei do fundo desse pãozinho Depois da secarinha até a academia Sem automóvel e também sem companhia Minha vida devia ter o corpo um pouco mais sarado Com uma crente rapaz que falha do seu lado Sem vergonha de sua própria namorada Achando que os amigos vão fazer piada Queria ter uma mulher daquelas na entrevista Com uma erva, você é uma recepção E quando chega a casa, liga a atrever Ver tanta gente mais feliz do que você Apaga a testar com a manhã, sentindo por mim Fica pensando em fazer pra conseguir Que o que é dos outros E ele quer que os outros É o seu rosto E pegar o meu lado é o meu braço A sua vida é o seu salve da canção Vem, vejoso, quem é amigo é o seu desgosto Ele é o palácio sul do mundo Mas acabou de todo o mundo Tratá esse porquê Fica para a finale A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL